20 de junho, São Silvério, Papa e Marte, do ano de 536. O pontificado de São Silvério coincide com a ocupação da Itália pelos imperadores bizantinos. A nota característica do seu governo é a firmeza e intrepidez com que defendeu os direitos da Igreja contra a Imperatriz Teodora. Eis o fato como os agiógrafos o relatam. O Papa Agapito, antecessor de Silvério, tinha deposto o bispo de Constantinopla, Antimo, por este haver defendido heresia eutiquiana. A Imperatriz Fautora, da mesma heresia, desejava ver Antimo reabilitado na jurisdição episcopal. Desejo que Agapito não quis atender e não atendeu. Morto este Papa, Virgílio, diácono romano, apresentou-se à Imperatriz Teodora, prometendo-lhe a reabilitação de Antimo, se apoiasse sua candidatura ao pontificado. Teodora deu a Virgílio uma carta de apresentação a Belisario, general bizantino, que se achava na Itália, recomendando-lhe apoiasse a eleição. Entretanto, foi eleito Papa Silvério, e como tal reconhecido, a eixa Imperatriz se dirigiu, exigindo a reabilitação dos bispos por Agapito deposto e a anulação das decisões do concílio de Chalcedon, que tinha condenado a heresia de Eutiques. Nesse ofício arrogante, Teodora ameaçou o Papa com a deposição caso não lhe acedesse às exigências. A resposta de Silvério foi respeitosa, mas negativa. Com franqueza e firmeza apostólicas, declarou à Imperatriz que estaria pronta a sofrer prisão e morte, mas não cederia um ponto das constituições do concílio. Teodora, não se conformando com essa resposta, a ordem deu a Belisario de afastar Silvério de Roma e pôr vigílio na cadeira de São Pedro. Para não cair no desagrado da Imperatriz, Belisario prontificou-se a executar a ordem, mas desejava ter em mãos outros documentos a pretexto dos quais pudesse proceder contra o Papa. Tirou do embaraço sua ímpia mulher, Antonina. Esta lhe fez chegar às mãos uma carta falsificada, que trazia as armas e a assinatura de Silvério, carta em que o Papa se teria dirigido aos godos, prometendo-lhes entregar a Roma se lhe viessem auxílio. Belisario estava a par do que se passava e bem sabia qual era a autoria da carta. Não obstante, para obsequiar a mulher, citou Silvério a sua presença. Mostrou-lhe a carta, acusou-o de alta traição e, sem esperar pela defesa da vítima, ordenou que lhe tirassem as insígnias pontificais e lhe pusessem um hábito de monge, e assim o mandou para o desterro. No mesmo dia, Vigírio assumiu as funções de sumo pontilhos. A consternação e a indignação dos católicos eram gerais. Só Silvério bendizia a graça de sofrer pela justiça. O bispo de Pátria de Ossese, que deu agasalho ao Papa desterrado, pôs-se a caminho de Constantinopla, com o intuito de defender a causa de Silvério. Recebido pelo imperador Justiniano, fez a exposição clara das coisas ocorridas e mostrou-lhe a injustiça feita ao representante de Cristo. Justiniano ordenou que Silvério fosse impedidamente levado a Roma e que a permanência na metrópole lhe fosse vedada, só no caso de se provar o crime de alta traição. Belisario e o antepapa Vigírio souberam impossibilitar a volta de Silvério para Roma. Apoderaram-se dele e transtornaram-no para a ilha Palmaria. Lá o sujeitaram a um tratamento indigno e sobremodo humilhante. Silvério, porém, ficou firme na justa resistência, tirania e exurpação. Longe de reconhecer a autoridade de Vigírio, excomungou e deu do exílio sábias leis da igreja. Nunca se lhe ouviu uma palavra sequer de queixa contra os planos designos de Deus. Ao contrário, no meio dos sofrimentos e provações, louvar e enaltecer a sabedoria e bondade da divina providência. Três anos passou o Silvério no destelo. Liberato e historiador contemporâneo de Silvério diz que o santo papo morreu de fome. São Silvério, rogai por nós.